Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 19 de outubro de 2024. Nosso sabadão! Primeiro sabadão pós-data FIFA. Bom, tropa, sábado amanhã e é o seguinte, hein? É jogo pra caramba! Eu não vou nem demorar, só falar pra vocês. Dia muito bom pra gente ontem, né? Valeu, filho? Coringão ganhou, né? Dentro do esperado. Era o único time aí dos que estavam na Copa do Brasil que estavam realmente focando no Brasileirão. Até falei com vocês, né? Que o Flamengo chegou a fretar o avião, mas acabou que, não sei se não deu tempo, ou por opção do Felipe Luiz, os jogadores mesmo sendo fretados, ficaram no banco, o Fluminense acabou ganhando. Ainda perdeu o pênalti, não, o Fluminense, eu não vi o jogo, tava num restaurante com os amigos meus que moram na China. Aí eles estão aqui no Brasil, né? Reencontrar os amigos, acabei aproveitando também. E não vi o jogo, mas deixei lá no grupo VIP. Vitória do Corinthians, bateu rápido, né? Porque pagou antecipado. Mas jogou e meio, Flamengo e Fluminense. Cara, pré-live chegou a pagar 1 de 65, se eu não me engano. 1 e meio, pré, não teve jeito. Marcha. Pegamos também o bilhetinho lá do grupo VIP. Fechou? 8 e meia da manhã, campeonato inglês, temos ele, o Tottenham, que recebe o West Ham. Tottenham é aquele time, vocês conhecem, né? Quando eu falo de time safado, que é o time que quando tu aposta vai ganhar, ele perde, e quando tu aposta que ele vai perder, ele ganha. Então eu venho aqui pra falar de gols, tá? O Tottenham tem sido uma das melhores médias aí do campeonato inglês. Se a gente pegar aqui, ó, ele tá indo no colocado. Ganhou 3, empatou 1, perdeu 3, né? Tá bem na média. Em 7 jogos, fez 14 gols e sofreu 8. É uma média superior a 3 gols por partida, tá bom? Principalmente por conta do ataque, ó. Média de 2 gols feitos por partida. E o West Ham, que é o time do Paquetá, em 7 jogos ganhou apenas 2. É uma campanha horrível do West Ham. Fez 10 gols e sofreu 11. Se a gente somar, dá 21, dá exatamente 3 gols por partida. Se eu descer só um pouquinho mais aqui, tropa, a questão das estatísticas, o Tottenham bateu 2,5 nos últimos 6. Isso é muito legal. O West Ham vem tendo 1,5 em 9. Gol no primeiro tempo em 8. O Tottenham também tem gol no primeiro tempo em 8. E o que eu venho trazer para vocês? Vamos lá. O que eu gosto aqui? Vou ser sincero. Eu acredito que o Tottenham deva ganhar, mas não dá para confiar. Eu gosto de um gol no primeiro tempo. Vou botar no bilhete. Vou completar um bilhetinho aqui. Para mim, o jogo tem tudo para ter gols. Eu também gosto desse mais de 2,5 gols. Está pagando em 40, uma cotação para quem é mais ousado. Mas para mim também chega bem forte, porque a tendência de gols é muito grande. 10h30 da manhã, campeonato alemão. O atual campeão Bayer Leverkusen recebe o Frankfurt dentro de casa. E olha que legal. Bayer Leverkusen marcou gols em todos os jogos da temporada. O Frankfurt marcou dois ou mais gols nos últimos sete. Inclusive empatou com o Bayern de Munique. O jogo foi 2x2 ou 3x3, se eu não me engano. O jogo com tendência altíssima de gols. Está bom? Pegando aqui a classificação rapidinho. O Frankfurt é o terceiro. Seis jogos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. Está inclusive na frente do Leverkusen. Está dois pontos na frente, perdão. Também está lutando pela liderança. Cara, olha o Leverkusen. Em seis jogos, fez 16 gols. Tem quase três gols feitos por partida. Só que esse tem sido o problema do Leverkusen na temporada, tropa. É um time que sofre gol todo jogo. É um time que está sofrendo gol de todo mundo. Qualquer time que chega aqui e vai pegar, sei lá, o Cuiabá. Está tomando gol. O Bayer Leverkusen está tomando gol de todo mundo. Por isso que, para mim, esse jogo tem uma forte tendência de ambas as equipes marcam. O Bayer Leverkusen fez gol em todos os jogos. Então, é natural que dentro de casa ele crave, ele crave. Mas ele tem tomado uma cravada também em todo o jogo. E pode ser interessante se ambas marcam. O e-mail no bilhetinho não dá. Assim como o jogo do Tottenham, não tem como a gente usar o e-mail. Tem que partir para a ousadia. Então, eu gosto de se ambas as equipes marcam aqui, se for para ser ousado. E eu gosto também do Leverkusen empate a novo. Vai estar pagando pouco, vai estar pagando em torno de 1 em 20. Mas se você quiser completar o bilhete, é um time que joga em casa. É favorito para o jogo. Mas vou ser sincero. Pelo momento que está vivendo o Frankfurt hoje, eu iria de ambas mãos. 11 horas da manhã, campeonato norueguês. Jogo do Molde contra o Sandefi Jorge. E aqui é jogo para o Molde ganhar. Tá bom? Aqui é poucas ideias. Não vou demorar muito nesse jogo. Eu gosto do favoritismo que a gente tem. O Molde, no momento, é o terceiro lugar. Ele está a bastante pontos já atrás do Bodoglin. Está a 9 pontos atrás do Bodoglin. Mas a briga do Molde hoje é por essa segunda vaga. Para lutar pela Champions da próxima temporada. Então o Molde ganhando, ele consegue passar o Bram. O Molde e o Bodoglin sempre se alternam no título. Ultimamente, se a gente for pegar, o Bodoglin tem sido mais campeão. Mas o Molde também é uma camisa muito pesada. Pega o Sandefi Jorge aqui, que está na zona do rebaixamento. Em 24 jogos, sofreu 41 gols. São quase 2 gols sofridos por partida. É jogo dentro de casa para o Molde ganhar. Bota numa duplinha aí com outro time. Marcha. 1h30 da tarde, voltando para a Alemanha. Temos o jogo do Bravo de Munique, que recebe o Stuttgart. Com todo respeito ao Stuttgart, fez boa partida contra o Real Madrid. É um time que está invicto aqui. Está em 5 jogos invicto, porém não ganha 4. São 4 empates. Vou falar para vocês, eu guardo essa vitória do Bayern. O Bayern é muito forte. Quando o Bayern não ganha o jogo, ele jogou melhor, mas por algum motivo não ganhou. Dentro de casa, então, esquece. Eu guardo essa vitória do Bayern. Acho que poderia pagar mais, porque o Stuttgart é chato. Mas o Bayern, essa temporada, voltou a sobrar. Voltou a sobrar. Outro cenário que é legal é sempre buscar gols. Jogos do Bayern de Munique, o mais de 2 gols e meio, ele chega muito forte. Não à toa, paga pouco. O Stuttgart marca o gol em todos os jogos da temporada. Inclusive, marca o gol no Real Madrid. E o Bayern de Munique vem marcando gols também com muita frequência. Esse ambas marcam os 50? Hum, é legal, hein? Esse ambas marcam é legal. Mas eu entro no 2,5 porque o Bayern é muito capaz de golear. Tipo, quando um time é capaz de a gente vir um 3, 4x0, eu prefiro entrar no 2,5 do que no ambas. Tá bom? E o Bayern é muito possível. Por mais que esteja sofrendo gol todo jogo, o Bayern é um time bem possível de golear. Então, preferir o 2,5. Ou essa vitória do Brabo de Munique mesmo. Primeira tarde, voltando para o campeonato inglês. Jogo do Arsenal contra o Bournemouth. Aqui, pra mim, cara, é a vitória do Pássaro. Eu vou ser sincero pra vocês. Com todo respeito ao Bournemouth, mas o Arsenal, ele só tá abaixo do City. E talvez do Liverpool, né? Porque o Liverpool é uma incógnita ainda, que é um técnico estreando. É o líder, jogando muita bola, né? Ganhou do United, 3x0 fora de casa. Tem boas partidas. Embora perdeu pro Nottingham Forest em casa. Fora isso, o Liverpool tá bem. Tá bem na Champions. Bom trabalho. Bom início do trabalho do holandês lá, o Arne Slott. Mas o Arsenal, cara, o Arsenal é top 3 ali. É pra brigar pelo título. Ainda mais que o Manchester City tá sem o Holder essa temporada, que é um jogador que faz falta. O Manchester City aí tem o risco de ser punido e perder os pontos do campeonato. Esse julgamento do Manchester City, ele vai acontecer, se eu não me engano, no ano que vem. Acho que é a pé do final da temporada. E aí o Manchester City, ele pode voltar pra quarta divisão. É loucura. É uma questão lá de, parece, se eu não me engano, posso estar errado. Depois eu vou pegar essa informação mais correta pra vocês. Mas o Manchester City, ele entregava outros papéis ali com relação a quanto tinha gasto de contratação e tal. Pô, se eu não me engano é isso. Não vou me alongar nisso não, porque de repente não tá passando desinformação. Mas o Manchester City, ele tá com muita acusação já, uma parada de vários anos. E é porque o Manchester City, tá? Se fosse outro time, já tinha sido julgado. Isso do Manchester City tá enrolando. Mas vamos lá. O Arsenal pega o Bornemoff, que em 7 jogos ganhou apenas 2. Não tem conversa não, cara. Tô fechado com o Arsenal, tá? Quem quiser ir mais tranquilo, empate anula. Vai pagar em torno de 1,30. Dá pra fazer uma duplinha legal. Vai estar num time muito forte, que vem de 4 vitórias seguidas. E com empate te cobrando poucas ideias. Vamos falar agora de Brasileirão. A gente tem Grenal, em pleno sábado. Grenal é o jogo que pega fogo. Tua casa usa em cartão? Marcha no cartão. Mais de 4,5, mais de 5,5. Ambas levam dois ou mais cartões. Pô, esse clássico aqui pega fogo, pega fogo. Vamos lá, quem é o favorito? O Inter. Joga em casa. Hoje o Inter é melhor que o Grêmio. Vive uma fase melhor, né? O Grêmio, o Inter briga na parte de cima da tabela. O Grêmio briga da meiuca para baixo. O Inter tem jogos a menos. O Inter ganhar, por exemplo, dois jogos a menos vai 51. É. Apesar do Inter ser favorito, é clássico, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de clássico. Mas eu iria de um Inter empate anula. Para 10 jogos invicto, pô... Eu entraria nesse Inter empate anula. Deixa eu ver. Um empate anula do Inter. 1,28. Hum, eu gosto, hein? Fazer uma duplinha? Pode ser, né? Um golzinho do Inter. Por mais, o Guilherme está 1,40. Um golzinho do Inter deve estar pagando 1,22 ou 1,25. Eu gosto. Gosto também desse golzinho do Inter. É fogo que é clássico, né? Mas pelo fato de ser em casa e pela fase que o Inter está vivendo e que o Grêmio está vivendo... Pô, aqui eu sou mais calorado, hein? Nessa circunstância aqui eu sou mais calorado. Mas ainda assim, se eu for montar um bilhete, e eu devo montar, lá para o meu grupo eu vou explorar algo em cartões aqui para a gente. Vamos lá. Também as quatro horas eu tenho Vitória contra Bragantino. Dois equipes que lutam na parte de baixo da tabela. O Vitória está na zona do rebaixamento. Ainda mais que o Corinthians ganhou. O Atlético-Paranense perdeu, mas o Atlético-Paranense tem dois jogos a menos. O Fluminense ganhou. Então, assim, a situação do Vitória ficou complicada, cara. A situação do Vitória ficou complicada. Já está a três pontos do Corinthians, que é o primeiro time fora da zona. Do outro lado eu tenho... O Bragantino tem quantos pontos? Trinta e quatro. Pô, se o Vitória ganhar esse jogo do Bragantino, o Vitória vai a trinta e dois pontos. Já bota fogo aqui também no Bragantino. Jogo em casa, jogo para dois gols. Beleza, o Vitória está desesperado. Entrou na zona, ele tem que ganhar de qualquer jeito. Um empate é ruim para o Vitória, por jogar em casa. E contra um adversário direto. Querendo ou não, tu ganha, tu bota o cara no bololudo. Fica apenas a dois pontos. E o Bragantino é um time que pode explorar esse desespero do Vitória, né? Que o Vitória vai ter que avançar. Tem que ir para o combate. E aí pode ser legal. Dois gols nesse jogo para mim. É o ideal. Também às quatro horas eu tenho o PSG e Strasbourg. Eu guardo essa vitória do PSG. O problema é que o Strasbourg... Pô, não dá não. Esse campeonato é muito varzeano, mano. Quer falar, pô, o Strasbourg está quatro jogos invicto, né? Só que empatou três. Pô, não dá, mano. É muita varze esse campeonato do PSG. Ganhar do Strasbourg em casa, para. Consegue ganhar do Strasbourg no Parque do Príncipe, não vai dar certo. Fechado aqui para fazer duplinha, tá? Para fazer duplinha. E um jogo aqui que me chama muita atenção é o jogo do Real Madrid. Real Madrid enfrenta o Celta de Vigo. Real Madrid está pagando 1,60. Está esquisito. Eu já entrei aqui sem conversa, tá? Se você não confiar, quiser ir no empate anulo. O empate anulo vai estar pagando 1,25. Faz uma duplinha aí. Mas, pô, não entrar no Real Madrid em 1,60 é brincadeira. Contra o Celta, pode não ganhar. Tem que entrar. É igual eu mandei lá no grupo VIP também. No jogo de ontem. Eu falei assim, pô, pode ser uma pegadinha aqui. Esse margem goi e meio pagando 1,65 pré-live, né? Do Fla-Flu. Mas, pô, não tem como eu ver e não entrar. Aí eu seria um péssimo apostador se eu não mandasse em algo que eu acredito, porque eu acho que é pegadinha. Mas aí não tem jeito. Fla-Flu, irmão. Vença o Fluminense. E pra gente fechar, aqui, a gente tá falando dele, né? Dois gigantescos. Vasco da Gama recebe o Atlético Mineiro. Jogo de volta na Copa do Brasil. Jogo de vida foi 2x1 lá na Arena MRV. Ou será que eu já dou pra ser narrador? Rapidinho, né? Seguinte, jogo pra mim... Porra, vou falar o que eu postei no Vasco, velho. Mas é meu time, né? Ó, vou falar primeiro. Eu gosto de dois gols nesse jogo. Por quê? O Vasco, ele tem que se lançar. Já que o Vasco, ele tá com um placado desfavorável, né? Perdeu de 2x1. Vai ter toda a torcida a favor. Então, São Januário vai ser uma festa, pô, incrível. Vai ter pressão. Mas o Vasco tem uma zaga muito ruim. E o Atlético é um time bem melhor que o Vasco, né? Então, o Atlético, ele pode muito bem castigar essa zaga do Vasco. Além de ruim, é lenta. E aí... Gosta de dois gols, hein? Pra mim, cenário de jogo aberto. E só. Eu entrei no Vasco, mas como eu falei, eu sou clubista. Né? É um jogo que eu entrei no mercado de resultados, não. Acho que tá justa a odd. A odd tá no empate, anula depois dois. Acho que o Vasco não perde, tá? Até porque o Atlético pode ficar com empate, né? Passar com empate. Então, o empate é bom pro Atlético Mineiro. Não precisa jogar pra ganhar. Tipo, ah, eu tenho que ganhar. Ele pode estar ganhando, tomar um empate. Pra ele tá ótimo também. Caraca, eu acho que tem que ganhar mesmo. Eu não vou ter que ir pra final, pô. Falando nisso. Acho que eu... Botou o titular com São Paulo pra baixar a moral. Agora o Corinthians aí meteu 5. Caraca, porque o Corinthians vai pra cima do Flamengo, não é brincadeira. Eu vou falar. O Flamengo é um time bem melhor que o Corinthians. Mas se não entrar ligado no jogo, o Timão vai passar por cima igual um rolo compressor. Dando papo hoje, ó. Dia 18. Valeu? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí de sábado. Eu, particularmente, tive que cortar alguns jogos. Não gostar muito da odd. Pelo time ser um pouco mais inconstante, igual o Milan. O Milan não pode estar 1,40. Milan sem ganhar dois jogos. Pego o Maldinésia aqui na parte de cima. Pra mim, tem que pagar de 1,60 pra cima, pelo menos, tá? Aqui não tem nada. Aqui tem o jogo do Al Itihad, mas eu vou deixar de fora por enquanto. Aqui é a Premier League. Eu tentei pegar pra vocês o que eu considero melhor. E aí, se tem jogo do Celtic, tem jogo do Bordomén, mas as odds não estão interessando em nada. Valeu? Nos vemos amanhã. Tamo de dúvida-fé pra cima. Bom, tropa. Pra amanhã, uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Real Madrid empate anula contra o Celta. E pra fechar, Paris Saint-Germain pra vencer o Estrasbourg. Essa é a nossa duplinha do total de 1,62 de odds. Sempre bom pra dobrar o nosso investimento ou o próximo disso. E tamo de dúvida-fé pra cima.